E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como instalar o selo EBIT em sua loja virtual. O site EBIT analisa os pontos positivos e negativos das lojas cadastradas com base no que os consumidores acham. Então para você que já tem o cadastro aqui no EBIT, os consumidores podem consultar acessando o site ebit.com.br e clicando aqui na aba Web Shoppers. E para você que ainda não tem uma conta, vai acessar ebit.com.br e clicar em quero me tornar parceiro colaborado. Vou descer um pouco a barra de rolagem. Você vai encontrar esta aba quero ser um colaborador e vai preencher o cadastro. Na mesma página você encontra o passo a passo. Após preencher o cadastro, você vai receber um código de implementação e é isso que eu vou ensinar agora a fazer. Acessei aqui o meu site, é necessário que você tenha um tema instalado. Para saber se tem ou não um tema, você vem aqui na aba Aparência Temas. Se você já tem um tema, esta aba Personalizar estará habilitada. Vou clicar então. Geralmente o selo fica no rodapé do seu site. Vou descer um pouco a barra de rolagem. Podem reparar no meu tema, que na parte do rodapé tem este ícone, quer dizer o que? Que eu consigo editar. Neste meu tema, para encontrar a primeira coluna, eu vou acessar a aba Widgets. Temos três colunas, área 1, área 2 e área 3. E refere-se a esta área, 1, 2 e 3. Vou clicar aqui em área 1. Lembrando que cada tema tem um nome. No caso deste, é o Widgets. É necessário encontrar no menu do seu. Agora eu vou clicar aqui no sinal de mais. E vou selecionar HTML personalizado. Então você vai receber um código do eBit. Este código você vai colar aqui. Colou, você vai clicar em publicar. E olha só, o meu selo já está aqui. Na primeira coluna do rodapé. Vou acessar o site novamente. Você vai reparar que em seu site agora vai aparecer uma pull-up do eBit. O seu cliente poderá clicar em responder. E será direcionado para esta aba de pesquisa. Vou fechar esta aba. Vou descer até o rodapé. E o selo também está aqui instalado. Vou clicar. E você também é direcionado para esta pesquisa de satisfação. Na qual o cliente pode digitar e avaliar se gostou ou não do seu site. Da sua loja virtual. Bem fácil né pessoal. E o vídeo de hoje foi esse. Mas caso tenha ficado alguma dúvida. Pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar. É só clicar aqui embaixo em seja membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo. Pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.